Vídeo-aula número 9, exercício 6. Aqui temos a clave de sol, fórmula de compasso 4 por 4, quer dizer 4 tempos em cada compasso. Aqui temos a figura da mínima, que vale 2 tempos nesse compasso. Então, 1, 2 aqui, 3, 4 aqui. Temos a figura da semibreve, que vale 4 tempos. E temos a figura da semínima, que vale um tempo cada uma. Temos aqui a divisão do compasso, que chama-se barra simples. No final, temos uma barra simples, uma grossa, e aqui fica a barra final. Acabou a música. A mão direita com o dedo 1, polegar, a mão esquerda com o dedo mindinho. Primeiro, tocamos várias vezes a mão direita contando, depois a mão esquerda contando, para depois colocarmos as duas mãos. Ok? Vamos para o instrumento? Vou colocar o metrônomo com 60 BPM. E vou falar o nome da nota. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 5, 6. 5, 6. 7. 8. 9. 12. 12. 13. A mão esquerda no meio do teclado também, com o dedo 5. Do, mi, sol, mi, fa, ve, mi. O, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa. Ré, ré, mi, fa, 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 Fez as mãos separadas, para depois juntar as duas mãos. Agora, vamos fazer as duas mãos, obter uma oitava abaixo, e a mão direita vai ficar no meio do teclado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode tocar também, colocar no metrônomo 40 bpm, 50, para ir mais devagar. Você pode tocar mãos separadas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Assim por diante. As duas mãozinhas também. Pode tocar bem devagarinho, para depois ir pegando velocidade. Não esquecer da mão, que é como se tivesse uma bolinha dentro da mão. Tem que ficar bem redondinho. Torca com a pontinha dos dedos, essa posição. O braço bem rente, ou teclado também. Não podemos deixar a mão caída, nem levantada. Tem que ficar reta. As duas mãos também podem tocar bem devagar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode também tocar falando o nome das notas e ouvindo o que você está tocando. Do, 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 do 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 Temos aqui embaixo os exercícios Músicas e seus elementos Melodia É a sucessão de sons Então o que é melodia? É um som após o outro Eu vou tocar É uma melodia Você ouve a melodia E você entende a música Se eu tocar Você ouve essa música Aí você entende Você lembra da música Então isso é uma melodia É a música que faz você entender Você lembrar da música As notinhas que fazem você lembrar da música Isso é a melodia Se eu tocar Parabéns pra você Tem A nota está tocando parabéns pra você Então é a melodia da música Faz você lembrar da música Isso é a melodia É a sucessão de notas Sucessão dos sons Toca um som após o outro Sucessão um som após o outro Harmonia É a execução de várias notas ao mesmo tempo E geralmente o que faz a harmonia É a mão esquerda Vou fazer uma harmonia São três notas juntas Ou duas juntas Então a harmonia Ou quatro juntas São sons juntos Execução de notas juntas Então isso é uma harmonia Um acompanhamento Aí tem outra parte importante da música É a melodia, a harmonia e ritmo Ritmo é a combinação dos valores das notas e pausas Ritmo Todas as músicas têm o ritmo Tem o ritmo binário Ritmo a gente fala que é dos requinhos Eles vão marchar O primeiro tempo é forte Então eles estão marchando Um, dois Um, dois É o ritmo binário Ritmo de valsa Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Sempre o primeiro tempo forte Então o ritmo de valsa É o ritmo de uma música de valsa Ritmo de três tempos E assim por diante Então cada música tem um ritmo Certo? Então quais os três elementos importantes da música? Melodia É a combinação de sons sucessivos Uma após o outro Faz você reconhecer a música Harmonia Execução de várias notas juntas É o acompanhamento E o ritmo É a ordem que obedece o som Certo? São as três partes importantes da música Por hoje é só Até a próxima aula Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí